Olá aluno, bem-vindo à disciplina educação para as relações étnico-raciais, a prática e o cotidiano pedagógico oferecida pelo curso Uniafro, Política de Promoção da Igualdade Racial na Escola. Meu nome é Adilson Silva Santos e sou professor do Instituto Federal do Espírito Santo, Campus Montanha. Sou licenciado em História, especialista em História Moderna e Contemporânea e mestre em História. Sou educador desde o ano 2000, atuando nas redes municipal, estadual e particular de ensino, tanto na educação básica quanto no ensino superior. E espero poder construir junto contigo algumas reflexões importantes sobre a questão étnico-racial no cotidiano escolar. Essa disciplina tem como objetivo principal promover a reflexão sobre os materiais didáticos no contexto das relações étnico-raciais, assim como propor atividades pedagógicas para intervenção no cotidiano escolar. A disciplina busca refletir sobre como, especialmente o negro, é retratado nos materiais didáticos e sobre que ações podem ser tomadas para a desconstrução dos preconceitos e estereótipos a respeito desse e de outros grupos étnicos existentes na sala de aula. Ao tratar da prática e do cotidiano pedagógico, propõe atividades de intervenção pedagógica visando a superação do racismo na escola. Para que a disciplina transcorra de forma tranquila, é muito importante que cada etapa seja feita no prazo correto, pois assim você conseguirá completar a disciplina com êxito. É importante lembrar que os exercícios têm prazos fixos que devem ser respeitados para que você tenha um bom desempenho. Sua dedicação é fundamental para que você obtenha sucesso nessa disciplina e em todo o curso. Portanto, organize o seu tempo para o cumprimento das atividades e para a leitura dos materiais solicitados. Isso vai tornar o seu aprendizado mais interessante. Gostaria de reforçar que a realização das tarefas e no prazo correto é fundamental para a sua aprendizagem e para a construção do conhecimento. Assim, desejo um semestre de muito estudo e de muita aprendizagem. Um forte abraço!